Música Olá a todos, eu vejo mais um vídeo aqui no meu canal, um vídeo de achar-vos o meu top 5 de sombras da Ensense. Decidi não colocar top 5 paletas da Ensense porque eu tenho aqui algumas sombras unitárias, porque na verdade faltava uma paleta para fazer o top 5, no entanto eu decidi fazer já um conjunto de todas as sombras, as duas que eu gosto e as que eu menos gosto para vos mostrar. Dentro das sombras unitárias vou-vos mostrar 3 tipos de sombras deles que tenho e nas paletas vou-vos mostrar duas paletas da mesma gama, uma diferente e outra que foi da edição de Natal. Por isso se quiserem ver quais é que são o meu top 5 de sombras da Ensense, vocês vão ter que continuarem a assistir. No top 5 tenho a paleta da edição de Natal, que foi do Natal de 2016, que é esta paleta aqui, eu mostrei-vos no que recebi no Natal, que foi, que ela é assim por dentro, tem cores super giras, super clarinhas e uns verdes. Eu, na verdade, eu queria muito esta paleta por causa deste verde aqui. No entanto, ela deludeu-me imenso mesmo. Ela, a pigmentação dela não é nada de jeito. Ela é muito bonita, assim, se eu fizer aqui umas fotos para vocês, conseguem ver que ela tem uma pigmentação boa aqui no dedo, mas depois, esfumado no olho, desaparece totalmente. Eu não gostei nada destas sombras. Na verdade é que eu nem consegui usar muitas vezes esta paleta, porque eu não gosto nada da qualidade dela. E eu uma vez também já testei de uma amiga minha outra paleta de edição especial, que a Ensense muitas vezes tem, eles fazem muitas edições. E eu também não gostei muito, eu acho que deve ser mesmo dessas paletas, porque eu tenho paletas normais deles e eu adoro. Para mim, são das melhores, mas na verdade, esta realmente não me conquistou a nada. As cores são bonitas, sim, mas a esfumar desaparece tudo, então não vale a pena. Depois, no meu top 4, tenho as sombras unitárias da Ensense, e é aqui que isto só vai dividir em 3. Isto que eu tenho que gosto menos, as sombras... Para começar, as sombras unitárias que eu tenho deles, que gosto menos, são estas aqui da Metal Glam. Eu comprei uma vez, quando estava em promoção, tenho esta aqui dourada, tenho esta aqui em bronze, e tenho também a prateada. Eu não gosto nada destas sombras. Eu uma vez já fiz um vídeo aqui no meu canal, a dizer quais é que são os produtos que eu não gosto. Não, eu já uma vez fiz aqui um vídeo no canal, que foi a dizer os produtos que não soltaram comigo, e eu incluí lá estas sombras, que eu não gosto de nada. Para mim, são... Ai, eu não gosto de nada destas coisas, a sério. A pigmentação dela na mão é tal e qual as outras. São muito boas no dedo, de repente no olho. Esta, especialmente a bronze, eu acho que ficou horrível no olho. Parece que dá um efeito muito mal, parece que veio um muro no olho. Eu não gosto nada desta sombra. E também tenho a prateada que fica quase a mesma coisa. Porque eu, quando comprei estas sombras, eu pensava que elas eram mesmo de glitter, ou seja, que fosse mesmo assim um glitter bem intenso. Mas não, elas são umas sombras normais. Esta prateada não tem quase pigmentação nenhuma. É mais uma sombra cinzenta do que prateada, como aqui na altura dizia. E eu não gosto de nada, nada, nada. Eu, às vezes, ainda encontro na Wells, estas sombras, quando eles têm promoções de um euro, e assim, não aconselho ninguém a comprar isto, porque eu não gosto de nada destas sombras. Depois, no meu top 2, tenho as sombras normais deles. Não são as de agora, são as sombras que eles tinham muito frequentemente, que eram estas assim. Eu até tenho aqui duas embalagens diferentes. Tenho esta aqui mais perlada, tenho esta aqui cinzenta, que foi a última que comprei. Assim, pronto. Tal e qual, eu acho que, antigamente, as sombras eram muito do mesmo. Elas eram muito bonitas, a pigmentação era muito boa, chegava-se para esfumar e... Lá ia tudo. Aparecia tudo totalmente. No entanto, eu gosto muito desta cor aqui, este perlado. Adoro muito. No entanto, pronto. Ele fica meio... Esbranquiçado. Mas é um esbranquiçado, um bocadinho feio. Não é assim tão... Ele é um para o lado de puxar para o beige. Mas eu ainda consigo usar, porque realmente sim. Agora, esta aqui, eu não gosto de nada. A cinzenta. Ela chama-se... É a número 10, Dance Mouth. E eu não gosto de nada desta sombra. Porque tal e qual, também me parecia assim um aspecto... Esta era menos cincelante que a outra. No entanto, a pigmentação também... Esta, pelo menos, é mais prateada que aquela da Metal Glam. E eu, às vezes, consigo utilizar, mas é só mesmo aqui no cantinho, porque o resto também não se vê quase nada desta sombra. E por isso está no meu top 2 de sombras unitárias. Agora, o meu top 1, vocês já devem estar a definir qual é. Ela já nem tem o nome no plástico, que é esta da High Love Nude. Esta é a número 3. Ela é tão boa. Eu adoro. Esta também é um para o lado de puxar para o beige. Mas esta é muito cintilante. Eu gosto muito desta sombra. Eu acho que ela já teve incluída nos favoritos aqui no ano passado. Ai, eu gosto muito dela. Ela tem uma pigmentação muito boa. Vou tentar escolher aqui um dedo que já não seja sujo, não é? Ela tem uma pigmentação muito boa. Fica super cintilante no olho. É super fácil de passar, a sério. Eu adorei. E também comprei naqueles bolhões que às vezes têm, que é tudo a um euro. Eu também comprei lá esta. Por isso, eu nunca tinha experimentado, mas eu gostei muito, a sério. Já não as encontro no else, porque isto já foi há muito tempo. Continuando nas paletas, o meu número 3. Eu tenho esta paleta aqui, que é da linha normal, que é a Roses. Ora bem, eu tenho esta e tenho a Bronzes, só que a Bronzes está... Vou já dar o spoiler que está em top 1. Esta está em top 3 porquê? Porque, eu não sei, eu gosto de muitas cores e assim, mas eu não a uso tanto. Como uso a número 1, talvez seja pelo meu gosto pessoal, porque eu gosto muito de dourados e bronze e assim. Esta é mais rosa, claro. E também tem estas cores assim, mais escuras. Elas têm umas cores bonitas. Eu gosto principalmente desta cor aqui e assim. Agora, os colares para mim é quase um pouco do mesmo, apesar de uma câmera não parecer. Mas, para mim, estas duas então parecem tal e qual a mesma sombra. Enquanto o outro tem um pouco mais de variedade. Este aqui é um... parecia-me ser um roxo acastanhado. E, na verdade, ele é mais um castanho mesmo forte. Então, pronto. Mas, ela é uma paleta boa. Aconselho-me muito a comprarem esta. Ela custa 4€ e 99€. Não sei se já ainda está disponível ou não, agora que eles lançaram uma nova paleta. Que eu também já mostrei no vídeo aqui e que também vou mostrar aqui no meu top 5. No entanto, se ainda encontrar, eu acho que esta vale super a pena. No entanto, para mim, não é aquela que eu utilizo mais. Por isso é que está no meu top 3. Mas a qualidade é muito boa. No meu top 2 tem a High End Face, que foi uma paleta que eu já falei imenso aqui no canal. Que ela é nova. Esta é a número 1 e ainda há a número 2 também. Esta é uma paleta que tem 4 cores, tem 4 sombras para os olhos e um iluminador e um blush. Eu gostei muito do iluminador e do blush, das sombras, pronto, não é? Temos aqui um beige. Eu utilizo muito este beige aqui. Depois temos aqui este castanho que eu utilizo mais para fazer contorno. O rosa e o cinzento. Eu acho que o cinzento, para mim, nada. Eu não gosto nada do cinzento. É pigmentado, mas para mim eu não gosto muito. No entanto, gosto muito desta do beige. Não é aquele beige muito pigmentado no olho, mas dá para criar uma base para outra sombra. O rosa é muito bonito. É um rosa a puxar para o roxo e o castanho sempre dá para fazer contorno e é intenso. Por isso, eu gosto. O iluminador eu gosto muito. É um iluminador bem suave. Não é aqueles iluminadores que se vê no espaço, mas é um iluminador suave. Gosto porque quem gosta disso, esta é uma boa opção. E o blush também. Fica um blush super discreto, como eu gosto. Esta paleta também custa 4,99€ e agora podem encontrar em todas as Wells e na Primor também. E acho que na MAC e Lally. Eu não sei. Eu não costumo comprar na MAC e Lally, mas eu sei que na Primor já vendem esta paleta. Agora, no meu top 1, como eu já vos tinha falado, a minha paleta de bronze, ela é linda. Eu adoro esta paleta. Ela está lá tão gasta, a sério. Mas eu já a tenho há muitos tempos e se vocês virem as sombras, elas ainda estão mesmo muito boas. Como vocês podem ver, eu utilizo muito estes clarinhos. Acho que dá para reparar as sombras que uso mais, não é? Eu gosto muito, é uma paleta super versátil. Só tem um branco que eu gosto disso, porque depois dos outros é quase como um degradê de cores. Eu gosto muito disso nesta paleta. Tem um dourado mais a puxar para o amarelo, tem um dourado mais a puxar para o castanho, depois tem alguns castanhos. Esta paleta vale super a pena. Vocês devem interesse esta paleta na vossa coleção. Ela também custa 4,99€ e eu acho que ainda conseguem encontrar na Primor. Nas Wells eu ainda não sei. Nas Wells não sei se já substituíram pelaquelas que estavam no meu top 2. No entanto, eu acho que esta paleta vale mesmo super a pena. Vocês têm que tê-la e ela é super pequenina, ou seja, é ótimo para levar na necessaire. Eu amo sempre com estas paletas no meu dia a dia. Foi o meu top 5 de paletas e sombras da Anses. Espero muito que tenham gostado. Contem-me qual é que é a vossa paleta ou sombra unitária que vocês gostem e amem muito da Anses. Para eu também ir testar, porque eu adoro testar coisas novas. Ainda por cima da Anses é uma marca que eu adoro. Tenho imensa coisa deles. Espero muito que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de subscrever ao canal. Deixar o nosso like. Muitos beijinhos. E vejo no próximo vídeo.